Música E aí minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sério que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título e pela descrição Nós viemos na hora do horror do... Rupi Hari! Ai gente, a gente tá aqui em frente Em frente, olha, a divisão foi embora logo nisso Tamo em frente ao palco principal, eu acho que é o palco principal É claro, é Então é, aqui babadeiríssimo, que de noite vai rolar o quê? O espetáculo dos monstros Bateção de cabelo A soltura dos monstros E eu vou filmar tudo pra vocês, gente Vai ser um bapho, um lacre Então já vai dando um like aí que o vídeo vai ser legal Dá um zoom aqui, é onde? Olha aquela cabeçona Olha que cabeção, gente E o olho acende, é? E isso aqui, bapho, acende sim, eu tô vendo Vamos chegar num restaurantezinho aqui, gente Pra comer um espetinho E temos visão privilegiada aqui, ó, do palco Eu acabei de encerrar um outro vídeo pra vocês Inclusive, quem não assistiu esse outro vídeo Pode ir assistir no canal que já tá disponível Mas aqui, ó, tá bem pertinho do palco Eu tô doida aqui das 6 horas Que é a hora que os monstros saem Que o babado fica lá, Cris, entendeu? Você achou da Katy Perry? Olha que a Tadak Horse Meu Deus! Mas... Aquela música do Egito Sim, lá aqui A Tadak Horse 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 O bar do terror nem começou A gente vai no brinquedo Que agora já vai ver mais brinquedos de terrores É o Hotel Fantasma, a menina Olha a menininha Gente, que legal Olha aqui Que bonitinho, Dó Amo Tudo Daniel se apaixona Daniel se apaixona Olha o bar dos horrores, gente Que lindo Que tudo Ó Gente, eu amei o carrinho É muito legal E ó É um negocinho tipo casa, ó Olha o quadro Tudo É um hotel Passada Olha ali Que legal Daniel Dá teu nome Daniel tá Grava, grava, Lidiane Grava Olha Que bonito Eita, que barco Eita É, lembra Olha aqui tudo, gente Uh Kingo Ai, gente, amei Olha a musiquinha Aiu 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 Entregou 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 Entregento Entregento Olha Olha que coisa Aqui tudo Abrindo Ó Lid Que lindo Que lindo Meu óculos foi com Deus Deixa pra lá Que lindo Bah Fora o Bah O Bah tá precisando limpar Ai, que duro Do nada um dinossauro Olha, olha Olha, olha Ai, achei tudo Achei tudo Olha que tudo Gente, eu amei Eita É muito, muito, muito Bonito Gente, que brinquedo deu Amamos E depois de comer A gente comeu, né, meninas E aí foi um brinquedinho Bem vegano Ó, o brinquedo é esse aqui Essa entrada aqui Eu mostrei pra vocês Assim que a gente chegou É do hotel Legal, né O Dani gostou tanto Que perdeu um óculos Vem Vamos em outro agora Eita, gente Olha Olha o entretenimento, meninas Perfeita Eu e o Eric já catando material Eric e o Daniel Só vai meter na mãozona deles Ó A gente tá indo nessa área aqui Que é Como é o nome disso, Daniel? Esse aqui é catacumbo Que é pra andar lá dentro Ah, tá Tipo uma casa do terror Um negócio assim É Vamos ver Ah, tá Vamos ver, né Já que por enquanto Que não começa a hora do horror Que ainda tá faltando Uma hora e meia Pra começar Aí a gente vem aqui Ó, vou até ampliar Pra vocês verem melhor Olha aqui Como é grande Caraca, é muito gigantesco Gente, o que eu amo Em todo lugar Tem detalhes assim, sabe Olha esse lugar Que parece uma tumba Aberta Nossa, eles fazem muito bem, viu Eric e o Daniel Só catando, ó O negócio da catacumba Tá fechado ainda, gente Só abre as seis Que dó Não vai dar pra ir agora E a montanha russa Que os meninos querem ir A de madeira Ainda tá com a fila gigantesca Alguns momentos depois Ai, gente Tá anoitecendo E vai começar, Daniel Vai começar, Miguel A gente já se posicionou aqui, meninas Ó Na frente do palco Hopi Hari Uh Daniel Uh Ó, tem o que dizer, meninas Que babado Canta assim comigo, ó É isso aí Babado é a primeira vez aqui Eu tô ansia O Esqueta chegou Agora vamos entrevistar Um dos monstros Que fez essa maquiagem belíssima Pra vir hoje pra cá Qual é a sua expectativa? Tchau, tchau, tchau Eu já sabia Eu já não tô entendendo Eu não ouvi Quem tá feliz Faz barulho aqui hoje Você tá se divertindo, Liliane? Eu tô me divertindo muito Muito Quero ver muitos monstros Eu quero ver a sua E me divertir Agora estamos aqui com ela Que eu esqueci o nome Falta mais gente Vamos, tá faltando um mesmo Sabe o que que tá faltando? Você? Quem quer dançar aqui no palco? Espetáculos É espetáculo Quem quer dançar, levanta a mão Tá um show aqui Minha gente Tá rolando show Mas ainda não é o show Do show Vai começar ainda O show Eu quero show Eu quero show Eu quero show Eu quero show O show esquentam O pessoal dançando É Lá não tem isso Mas não tem isso Porque lá todos os brinquedos param Pra poder começar E aqui não Tem outra coisa Os brinquedos continuam funcionando Aí eles colocam o pessoal dançando Pra dar tempo Do pessoal chegando E agora ó Olha a hora do aviso, meninas Deus Rá Deus Sol Criou a si mesmo E depois Criou o mundo A partir do Nilo Deus Rá Criou os deuses E esses deuses Em seguida Criaram outros E assim A divindade egípcia Estava formada Mas Nem todos Estavam satisfeitos Com sua posição Na sociedade Dos deuses Sete Nunca aceitou O seu irmão Osiris Que governava Tudo junto Com os mortais Um Egito Próspero E pacífico O deus do caos Sete Presentei Osiris Com um sarcófago Mas o inesperado Acontece O presente é uma presa Para trancaviar o irmão Que é acorrentado E jogado Na disputa pelo poder Nasce os mais Dos puros sentimentos O rei quer chegar ao trono E não importa A peça que está No seu caminho Sete Derrubou os seus irmãos E gerou o remorso De seu pai Porém Sete Fica mais nervoso E toma uma atitude Mais trágica Isis Pede ajuda De Néftes E ordena A todos os soldados De Osiris Que encontrem Cada parte Do corpo De seu amado Isis Isis Parece que suas asas Não estão te levando Para o alto Sim Para o alto Para assistir A sua derrota Alguns centímetros depois Gente Deu ruim Começou uma chuva Do além O sol ficou lá E a gente Que é de azul Não É porque está muita chuva Gente Mas aí eu filmei Um pedaço aí Para vocês Vocês viram né Depois que Ai meu Deus Deu um raio Vocês viram Clareou tudo Enfim Depois que A chuva der uma Estiadinha A gente consegue Ir atrás do parque Para ver se tem Uns monstros andando Aí eu mostro Para vocês Com certeza vai dar Para mostrar Mas enquanto está chovendo A gente veio Para um brinquedo Que chama Mina Quem já veio aqui Sabe qual que brinquedo é esse Fica nesse lugar aqui Perto da vilinha Em frente a essa torre Aqui La Mina Del Joy O nome do brinquedo É esse gente La Mina Del Joy Sacramento E aí a gente vai entrar agora Está todo mundo aqui na fila Vamos entrar para brincar Que todo mundo Na hora do terror A gente veio brincar Não pode gravar Não está podendo gravar Meninas Então eu acho que A gente vai parar por aqui mesmo Não pode Não pode Ai gente Eu nem pude filmar nada Vou mostrar para vocês Que não podia gravar Agora a gente está correndo Para ver se encontra algum monstro Corre Daniel Corre É muita gente Minha gente Pense E de noite ficou bem mais bonito Eu mostrei aqui de dia Para vocês Mas olha de noite Que bafo Arrasou Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai finalmente Eu achei monstros Eu achei monstros Vamos ver se a gente acha mais Cadê Cadê Vamos monstros Apareçam Ó Ó Eita Ui 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 Ela tem uma alba Ela fez É Querida Que bafo Eita Ó o castelo Como está Ei Vamos Ó o castelo Entregou 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 Foi tudo Olha ali Babado Um castelo desse Nunca visto No Brasil Uh Uh Eu me assusto muito O que é que tu vai fazer aí Daniel O que é que tu está fazendo aí Daniel Sai daí Daniel Sai Tu queimou a galinha Que filme você está Agora Nesse momento A Bruxa de Bré Caça bruxas Caça bruxas Exatamente Olha Que bonito Eita Que bafo Gente Olha Olha essa aqui Olha Eita Aqui tudo é experiência É por aqui Querido Tá perdido A lama faz parte Tudo foi planejado Desde o início Faz parte de tudo O meu não Vai Ai 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 gente Que medo Gente Ai que medo Olha Olha Meu Deus Olha Olha Amiga Rouba pra tua festa Olha Olha essas cabeçona Gente Em detalhes Olha aqui Olha Daniel Batendo palma pro inimigo Muito bom Gente Eita Meu Deus Tem mais um É Eita Não pode filmar não Não pode Gente Tchau Até daqui a pouco Ai gente Pena que não pode filmar A gente acabou de sair de um negócio Que parecia que a gente estava passando pelo meio de frigorífico Não foi Um salame pendurado Uns corpos pendurados Gente Que bapo A gente está tentando ir em todos Que a galera está correndo dos monstros no parque E a gente está aproveitando Eu estou amando Pena que não pode filmar Gente Vocês iam ver Um bapo Vamos ver se é linguiças Era linguiças Linguiças Salames É pra quem tem fobia de linguiças É pra quem tem fobia de linguiças Só um monstro Gente Olha o monstrão Olha o monstrão Será que está rolando um banheirão dos monstros? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eita gente Está te escondendo Eita gente Eita 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 gente Olha o cabelo lavadinho Daniel só tirando onda Eita que o bate-bate está pegando fogo Menina que é fumaça, Daniel Agora o parque é só fumaça É Vamos Mas pior que ficou tudo mais bonito Vamos no bate-bate? Eric Vocês vão onde? A aula do A aula A hora do horror Zerando E a gente não no bate-bate Minha gente Porque não tem ninguém Tem que aproveitar Olha aqui Olha aqui Ninguém Minha gente Um total de zeros Ah Fechou agora Que droga Não tomo coisa nenhuma Gente Está escrito na placa do negócio Que fechou às 7 horas E já são 7h11 Vamos continuar andando pelo parque Vamos continuar andando Ver se a gente acha mais algum monstro Eita que bapho Essas pilastras Gente Quero levar tudo pra mim Meninas Eita 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 Gente O Eric quer pôr tudo E naquele negócio ali Naquele catacumbi Só que eu não sei Se a gente vai conseguir ir Por causa do horário Porque a gente está indo Nas coisas Está tudo fechando Mas vamos ver Se rola É muito bonito Gente Olha essa estrutura Que babado Ai naquele lugar Que a gente veio mais cedo Estava fechado E aqui do lado É aquela montanha russa de madeira Deus o livro Que eu não fui nisso É de graça Daniel De graça De graça não Que a gente pagou Não é querido Ó Vamos entrar Vamos entrar Eita gente Pedras esculpidas Amões Isso Daniel Amplia Que não vai dar nem pra ver o desenho Ai Ó De pestinho pra vocês verem Tudo esculpido Amões Uma fila babadeiríssima Os quingos aqui Esperani Eita ó Essa luz está macabria Está macabria A parte boa É que você sente o poder Do creco Nossa gente Isso aqui é gigantesco Olha isso aqui Olha isso aqui A minha câmera está na ampla E não dá nem pra vocês entenderam O tanto que é grande Olha aqui babado E parou de chover Não é pedidas Porque eu mandei Arrasou Arrasou Está todo molhado Todo cagado Gente a fila é muito grande Olha isso aqui Mas Tão somente Na árvore da serpente Iremos nesse E esse será o último Que iremos Estamos no catacumbi E a gente descobriu Que não é pago Porque a gente achou Que era pago Mas não é Está tudo incluso no pacote Uma eternidade depois Acabamos de sair Minha gente Dei tanto grito Amanhã vou me ser rouca Eu vou tentar filmar Alguns constes Para vocês ainda Porque a gente vai encontrando No meio do caminho Mas Falta menos de uma hora Para o parque fechar Então Ai estou com solução A gente já está Meio que num clima De despedida Gostou Daniel? Daniel vai chegar em casa Falando várias ideias Aposto Olha o tamanho Dessa roda gigante Acho que não dá Para ter noção Muito grande É roda gigantesca Está rolando até um fit dance Menino Uma dançaria Um negócio Todos cantando Alto em cima Alto em cima Acabou galera Agora acabou mesmo Estamos aqui na saída Do parque Todos cansados Cansados Ai gente Mas valeu muito a pena Choveu muito Então eu creio Que atrapalhou muito O rolê Poderia ter sido melhor Mas Tempo imprevisível Então não tem como Dar conta disso Tchau Roupihari Tchau Tchau Até a próxima Tchau Três dias depois E muitos dias Já se passaram Eu vou encerrar o vídeo Aqui com vocês Gente Espero que vocês tenham gostado Da captação De algum dos momentos Que a gente viveu Aí no Roupihari Nós queremos voltar Muitas outras vezes Grande parte das coisas Eu não consegui filmar Para vocês Por conta de direitos Autorais de música Ou porque não era permitido Em algumas atrações Mas espero que vocês Tenham gostado Se gostou Já sabe o que fazer Deixa o like Não se esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder notificação De vídeo Que está saindo De domingo a quinta-feira É isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau